Com certeza, você já se banhou na queda de uma cachoeira Fala aí galera, uma ótima tarde a todos vocês, tudo bem? Quem fala aqui é o Dan, responsável pelo Somos Mateiro Mesmo.com Um grupo de trilhas e passeios e viagens de São Paulo Eu estou aqui para convidar a todos vocês a estarem no dia 14 de abril Num grande, num mega evento, na Cachoeira Grande Localizado no município de Lagoinha, próximo a São Luís do Paraitinga Um local que conta, como vocês podem ver aí nas imagens Um local que conta com uma belíssima estrutura em meio à natureza Com restaurante, sanitários, uma belíssima estrutura Para que vocês possam passar um dia favorável com a família de vocês Ok gente? Então fica aí o convite Eu gostaria que todos vocês viessem a estar conosco Lembrando que teremos fotógrafos para registrar todos os momentos aí Entre seus amigos, família, entes queridos A Cachoeira Grande, como o próprio nome já diz É um espetáculo da natureza E ela já foi cenário de vários palcos de comerciais de TV E é a mais conhecida da região Então fica aí pessoal, esse convite para o dia 14 de abril Para que você traga sua família, seus amigos, entes queridos, familiares, amores, namorada, noiva, esposa, crianças Para que possam passar um dia maravilhoso na Cachoeira Grande Em São Luís do Paraitinga, município de Lagoinha O nosso ponto de saída será da estação portuguesa Tietê do metrô Na frente do Hotel Ibis Um ônibus super confortável, com DVD, bancos reclináveis, Wi-Fi Conta com uma estrutura muito boa para que você possa fazer a sua viagem com segurança Ok gente? Então fica aí o nosso convite Gostaria que todos vocês estivessem conosco Segue a vibe Viva a natureza Fica aí o nosso convite então Com certeza Você já se banhou na queda de uma cachoeira Sentindo a sensação Da sua alma sendo purificada por inteira Tietê do metrô